Olá! Não há dúvidas de que bisbilhotar é uma coisa ruim, mas o que podemos fazer se no mundo atual todos carregam uma câmera? E além disso, elas estão instaladas por todos os cantos. Só que algumas pessoas acabam esquecendo desse detalhe, e por isso que em nossa seleção de hoje temos dançarinos estranhos, gente correndo pela rua só com uma toalha, e outras pessoas em situações engraçadas que você verá agora. Vamos lá! Aqui temos um malabarista perspicaz avistado perto do Vaticano. Aparentemente existe uma regra tática que diz que se um homem encontrar uma bola, ele deve tentar jogar com ela, não importa quantos anos ele tenha, o que esteja vestindo e se está atrasado. Esse cara está indo muito bem, será que você consegue quebrar o recorde dele? Sabe o que é pior do que começar o dia com o pé esquerdo? É quando o seu mico é registrado pelas câmeras. Esse foi o caso desse azarado. Primeiro ele ficou preso na porta de sua própria casa, depois teve que se despedir do seu café da manhã. Para piorar, ele ainda foi parar na internet, então por educação não vamos rir tanto. Estamos todos aguardando ansiosamente o lançamento da próxima obra-prima da Marvel, Homem-Aranha No Way Home. Mas por enquanto, vejam as cenas do set de filmagem. Dizem que esse cara vai substituir o Tom Holland, veja só como ele se esforça no treino. Mas falando sério agora, a gente vê de tudo na academia. Mas esta é a primeira vez que vemos um exercício de super-herói desses. Hoje em dia, todo mundo fala sobre vícios em gadgets, que as pessoas estão constantemente penduradas nos smartphones e não veem nada que acontece ao seu redor. E o que é que tem? Bem, tem certas consequências. Você pode ficar em uma situação embaraçosa como esta. E depois, ir parar na nossa seleção e ficar famoso em toda a internet. No entanto, isso não parece nada mal. Neste momento, estamos vigiando secretamente um funcionário de uma fazenda bem grande de vacas leiteiras na Índia. O cara achou que não tinha mais ninguém ali além dele e da vaca. O que significa que ele poderia se dar ao luxo de degustar o leite fresco diretamente do balde. E ainda por cima, despejar o resto de volta. Mas, peraí, ainda não acabou. Veja o que acontece a seguir. Sim, é isso mesmo. Ele diluiu o leite com a água do bebedouro. Bem, sentimos muito se fizemos você perder a vontade de tomar iogurte no café da manhã em um futuro próximo. Agora temos uma pergunta para todos que gostam de fazer exercícios. Será que esse jovem está gastando mais calorias do que está ganhando ou vice-versa? É mais provável que seja a segunda opção, né? Afinal, ele come batatinhas mais rápido do que se move pela esteira. Se bem que, a julgar por essas danças graciosas, ele não parece muito preocupado. O garoto simplesmente está em harmonia absoluta com ele mesmo. Existem certas restrições para quase todas as profissões. Por exemplo, você não deve ser carteiro se tem medo de cães. Veja você mesmo o que pode acontecer neste caso. Um dia, você comprará um fantástico carro esporte dos seus sonhos e vai se deparar com um problema. Todo mundo que passar vai querer tirar uma selfie na frente dele. Aqui temos uma dica para o futuro de como agir neste caso. Enquanto ninguém te viu, pegue as chaves e ligue o alarme. Você ficará de bom humor o dia todo. Sabemos que os soldados especiais da Marinha dos Estados Unidos são caras durões e másculos que não sorrirem à toa. Em teoria, os oficiais da polícia naval não deveriam saber o que é diversão. Mas você mesmo pode ver como eles ficam quando ninguém os vê. Que música você acha que está tocando no carro desses caras? Conte para nós nos comentários e siga em frente, pois parece que fomos notados. Você lembra como os professores na escola explicavam as leis de conservação com termos e fórmulas complexas? Um cientista descreveu tudo de uma maneira muito mais simples. Se em algum lugar uma certa quantidade de matéria diminuiu, então ela aumentará em outro lugar. Bom, esses trabalhadores vão nos dar um claro exemplo de como funciona esta lei. Como consertar uma estrada em alguns minutos? Não precisa de nenhuma super tecnologia. Basta retirar a peça desejada do playground e colocá-la no buraco. Serviu como uma luva, mas agora será preciso procurar asfalto para o buraco no parquinho. Afinal, a física é uma coisa impiedosa. A jornada de trabalho nas lojas costuma começar cedinho e ir até tarde da noite. Quando a gente vai para a escola ou para o trabalho, os vendedores já estão trabalhando. A gente volta e eles ainda estão lá. Naturalmente, durante um turno tão longo, você precisa se distrair um pouco. Ficar no smartphone? Temos uma ideia melhor. Essas garotas sabem como se animar. Admita, você também sentiu um quentinho na sua alma, né? Sim, novamente temos imagens com um funcionário dos serviços de entrega. E sim, a entrega deu errado novamente. Amigo. Quem age assim tão desatentamente é ao lado de um enorme cacto. Esses caras têm uma profissão um tanto perigosa e muitas vezes têm que enfrentar problemas. As palavras deste pobre sujeito dizem muito. Isso é legal. Isso é novo. Temos uma maneira pouco ortodoxa para atrair a atenção dos caras na academia. Você só precisa levantar 85 quilos no supino. Todo mundo está em choque, mas esse cara aqui está particularmente impressionado. E não entendemos por que ele está surpreso. Afinal, essa garota claramente prefere treinar pesado do que relaxar e ficar batendo papo com os amigos. Não é à toa que Hollywood é chamada de berço das estrelas. E não estamos falando apenas dos atores famosos e grandes estúdios de cinema. Aqui até mesmo as pessoas na rua podem dar um show. Basta dirigir pela área de Los Angeles à noite. Mesmo que esse cara descobrisse que estava sendo filmado, é pouco provável que algo tivesse mudado. Ele se entrega por inteiro à dança. A gente aposta que você vai cantar junto com esta pequenina agora. A menina estava cochilando na estrada e o papai escolheu a melhor música de todos os tempos para acordá-la. É simplesmente impossível se segurar. Ah, e na parte final, tente não assustar sua família, porque você vai ter que gritar o mais alto que puder. Acordar uma pessoa que está em um sono profundo é algo que precisa ser feito com cautela. Vai saber o que a pessoa sente ao acordar. Este homem, por exemplo, claramente está curtindo uma viagem pela terra dos sonhos e não é nada surpreendente que um retorno abrupto à realidade tenha causado tal reação. Se você não percebeu, lá no fundo mais alguém se assustou. Pessoal, o que o gato tem a ver com isso? Deixar seu amigo de quatro patas na rua enquanto você vai às compras não é algo muito legal, mas às vezes é algo que é preciso ser feito. Mas se você tem um cão cheio de energia e inquieto, é melhor amarrá-lo a algo mais resistente do que uma bandeira publicitária. Vai ver, esse bichinho acabou de conseguir um emprego como promotor da Coca-Cola. Se for assim, temos uma das melhores campanhas locais de marketing. Você sabe que as crianças gostam de ser do contra, né? Você provavelmente já foi assim. Mas o treinador desse carinha esqueceu disso e gritou para ele, corra o mais rápido que puder. É isso, agora não adianta apressá-lo. O garotinho vai levar sua atuação até o fim. Parece que os pais dele estão perdendo tempo com o beisebol. Esse carinha vai ser um ótimo ator. Todos nós já sonhamos pelo menos uma vez que, do nada, estávamos no meio da rua com uma aparência horrível. Bem, agora você pode ver como esse pesadelo seria na vida real. Nesses momentos, você passa por todos os estágios. Pânico, raiva, negação. Por último, tudo o que resta é rir e esperar por ajuda. Vai fazer o quê, né? Caras, sejamos honestos. Quando a gente está entre amigos, fingimos que estamos ouvindo os nomes de Adele ou Beyoncé pela primeira vez. Mas depois voltamos para casa e fazemos algo assim. O mais importante é que ninguém veja. Nem todo mundo consegue cantar junto ao mesmo tempo. Mas você pode fazer isso do jeito que seu coração mandar. Será que é hora de parar de ser tímido? E os vocais devem vir em primeiro lugar. Quem disse que o rock'n'roll está morto? O rock está vivo, pelo menos enquanto existirem caras assim. O mais importante é não deixar que eles percebam que seu show solo está sendo filmado por uma câmera. Como você pode ver, a apresentação termina na mesma hora. Parece que a lista dos animais mais perigosos do mundo estava errada todo esse tempo. Veja do que um simples galo é capaz. Que medo! A única coisa que não conseguimos entender é o gato estava junto com a ave ou só ficou com medo pela sua dona? E o cachorro, que chegou no último segundo? É uma pena que este emocionante drama termine no momento mais interessante. Se isso tiver continuação, não se esqueça de nos contar. Vivemos numa época em que é impossível até mesmo se arrumar sem medo de estar sendo filmado naquele momento. Em todos os lugares, até no heliporto. Você não acha que as janelas espelhadas de um lado devem ter algum tipo de marcação? Elas criam muitas situações embaraçosas. Hoje já vimos o quão difícil é para a galera que trabalha com entregas. Todos os dias são uma nova aventura. Apesar de tudo, eles têm orgulho do seu trabalho e do seu país. Bem, pelo menos um desses entregadores definitivamente é assim. Ele até arrumou as almofadas perto da casa do cliente para deixar certa a bandeira dos Estados Unidos. Será que no carro dele só toca o hino nacional? Ei, amigo! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Será bom para a gente e pode ser útil para você também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho